E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais algumas corridas no modo online do FOSA Horizon 4. E como você está vendo aí, a gente vai começar com esse Lotus Elise aqui. Esse Lotus, eu estava fazendo a configuração dele com o Code Chaos, ele me ajudou a fazer a configuração desse carro. A gente conseguiu virar 49, eu consegui virar 49 com a minha configuração de tonagem naquele circuito onde eu faço o teste de cambagem e é um tempo muito bom. Se o carro que você faz, ele consegue virar 49 ali, ou 50, se virar 50, 5, fácil, é um carro muito bom. Aí você já pode pôr no modo online que ele vai se dar bem. Só que esse carro aqui, ele é um carro que tem um entre-eixo curto, né? Então é aquele tipo de carro que você tem que ter uma certa sensibilidade na hora da redução de marcha. Não pode reduzir muito rápido, porque ele tem um diferencial que trava muito rápido, então é perigoso ele jogar a traseira. É um carro que tem um desempenho, eu acho que melhor ainda, em circuito. Porque o tamanho dele, já dá pra ver que é um carro que tem uma resposta nas curvas bem rápido. Esse carro aqui, inclusive, ele parece, mas não é DLC, ele é carro de evento sazonal. Eu achei estranho, porque o evento sazonal não deu nenhum carro interessante esse mês, não tem nenhum carro interessante. Eu espero que no próximo mês venha alguns carros aí que compensam. Uma coisa que um dos inscritos estava comentando aí, que eu achei até interessante falar isso, é tomar cuidado na redução de marcha, tá? Tem a galera que está reduzindo marcha demais, tem muitas curvas que, por exemplo, você pode usar uma terceira, uma quarta marcha, a não ser que seja uma curva travada. Se você observar isso aqui, eu estou usando a quarta, tá? Às vezes eu jogo uma terceira, volto pra quarta, e essa técnica eu utilizo ela no Fosemotor Sport 7. É por isso que eu recomendo a galera ver vídeos do Fosemotor Sport 7, de algumas dicas que pode te ajudar aqui no Fosemotor Sport 7. Qualquer coisa eu posso fazer uma lista pra você e eu te mostro depois aí alguns vídeos que você pode aproveitar no Fosemotor Sport 7. Lembrando, é muito importante, já deixa aquele like aí, tá? Pra gente continuar com a nossa série. Se você está curtindo, é muito importante a sua ajuda, então deixa um like aí. E mais importante ainda, no final do vídeo, deixa aquele comentário pra dar aquela força na nossa série. Porque eu estava conversando com um piloto aí, novo aí no Horizon, que tem experiência. Ele falou pra mim esperar um pouquinho, que ele vai me passar algumas informações pra me trazer pra galera aí. Que gosta de fazer configuração de tunagem pra todo mundo ficar livre. Corrida número 2, eu estou usando esse Corvette aqui pra me avisar que eu atualizei a configuração de tunagem dele, tá? Eu achei o último Corvette. Eu não sei se eu tinha feito a configuração de tunagem aplicada em cima da outra. E ele estava, assim, saindo de traseira demais, não estava com aderência, sabe? Então o que eu fiz com ele? Eu peguei e trabalhei o diferencial dele e aumentei um pouco a aerodinâmica, um pouco da traseira. Porque estava zerado e eu percebi que o Mustang e esse Corvette aqui, ele tem que ter pelo menos um meio aero ali atrás. Pra ele segurar um pouquinho a traseira e ele melhorou bastante. A questão de entrada de curva dele também não estava legal. Então eu dei até uma mexidinha nele ali. Aí eu estou gostando mais dele. Está com desempenho melhor, está com aceleração boa. Está bem competitivo. Antes não estava. É que nem eu peguei a Ferrari, a FXK, a Evo. Fui dar uma volta com o carro. É porque tem muito carro para atualizar. Ah, eu também fiz um... Hoje eu testei o... Qual é o nome dele? Honda S2000. Testei ele na S1. Não ficou legal. Ficou um carro que não tinha velocidade final. Corri com o Midmaster. Ele estava... Ele estava de quê, cara? Eu acho que ele estava com a Ferrari, não sei. Ele passou facilmente. Passou facilmente. O carro tinha muito torque, um carro leve, mas não tem jeito. Tem carros que assim, a gente pensa. Pô, esse carro era muito bom no Forza Horizon 3. Aí você vai e leva lá para o Forza Horizon 4. É totalmente diferente. É por isso que tem muitos carros que a gente, mesmo gostando, não tem como, cara. A gente tenta colocar várias peças. Que nem o COD mesmo. Ele faz... Tem vezes que ele faz 12 setups para um carro para ver qual que fica bom. Eu, sinceramente, não tenho paciência. Eu prefiro fazer aquele método que a gente já copia as peças. Ver qual é a melhor. Já testa o carro e compartilha para a galera. Circuito na neve. Eu peguei esse carro aqui porque eu sei que ele está com um pneu de Rally. E a pressão dele... Eu percebi que é muito importante quando você usa pneu de Rally. Tem que estar com a pressão de pneu bem baixa. Porque se ele estiver com a pressão alta, fica um carro bom para... Nessas condições aqui, que não tem neve no chão. E corrida no seco e no outono. Só que quando você deixa com a pressão bem baixa mesmo. Ele fica bom até para circuitos que tem bastante neve mesmo. Nem precisa muito colocar, em alguns casos, suspensão de Rally. Então, fica ligado nessa questão aí para quem gosta de fazer configuração de tunagem. Esse carro aqui, a aceleração dele é monstra. É um carro que eu nem estou forçando muito aqui para ele estar nessa posição que está aqui. Porque é um carro que tem a saída de curva muito boa. Só que, assim, não pode vacilar. Porque esse carro tem muita força. E nessas condições de pista, é muito fácil errar. E tem um carro aqui atrás, acho que é um Lola. Eu tenho que fazer esse carro. Esse carro é muito bom de curva também. É Lola, esqueci o nome dele. Olha só. Aquela curva ali, você viu que tem que adiantar. Tem duas curvas aqui que você tem que adiantar a frenagem. É por isso que é muito bom você conhecer o traçado da pista. Até eu percebo que eu sinto uma certa falta de confiança em alguns circuitos. Essa curva aqui, você tem que adiantar bastante a frenagem. Porque senão você bate na parede. Tem que ficar ligado nisso. Quando a gente não tem confiança no circuito, a gente acaba não faz um bom tempo. Não consegue desenvolver o carro. Às vezes você usa uma curva, que nem essa curva aqui. Essa curva é de quarta, né? Aquela curva ali é de quarta marcha. Não tem necessidade de jogar uma terceira. Eu estou percebendo que o pessoal reduz marcha demais. Tem que ficar ligado nisso aí. Uma coisa que eu recomendo é você, por exemplo, corre numa pista de velocidade com um carro fraquinho, pra você ir acostumando com redução e troca de marcha. Mas tem que ficar esperto. No começo é normal. Quando a gente está no começo aprendendo a correr com o câmbio manual, a gente às vezes reduz um monte de marcha. Ou, por exemplo, olha só, errei aqui. Uma curva dessa aqui, por exemplo, a pessoa joga uma segunda, sabe? E eu estou de quarta, só porque é curva. Joga uma segunda nessa aqui também, ó. Não tem necessidade, sabe? Porque você desacelera demais o carro, perde tempo. E o seu adversário vem lá atrás e já era. Acabou sua corrida. Vamos finalizar nessa corrida de velocidade. Estou correndo aqui com os meus amigos, essa galera aqui. Cada um tem alguma coisa, assim, que eu absorvi e coloquei no canal. O pessoal que está correndo aqui são ótimos jogadores. Eu estou em vantagem, né? Que eu estou largando em primeiro, então, ainda mais que eu estou com o carro de curva. E geralmente o pessoal, cada um pega o carro pra algum circuito, né? Eu peguei esse carro justamente pra essa pista aqui, porque eu fiz um rival nessa pista aqui. Então, eu já tenho uma certa experiência. Eu sei o limite da pista. É por isso que é muito bom e eu recomendo que os jogadores que é mais focados no Horizon treinam pelo menos algum circuito por semana, alguma pista. Eu, sinceramente, o meu foco é no Foso Motorsport, né? O que faz eu ganhar corridas aqui no Horizon, eu sei fazer configuração de tunagem e eu sei técnicas de pilotagem, né? Que favorece muito isso, né? Um bom carro e uma boa técnica de pilotagem, mas nada é melhor do que um piloto que treina na pista, né? Um cara que sabe os limites da pista, esse cara consegue ter resultados melhores do que o meu, até que um carro pior, né? Só que esse carro aqui, ele é perfeito nessa pista aqui. Esse carro e aquele Lotus, não, o Alfa Romeo, o 8C também, é um excelente carro pra esse tipo de pista aqui. Lembrando que a gente tá no último vídeo agora, então é importante, não se esqueça, deixa aquele like aí. No final desse vídeo, manda um salve pra mim nos comentários pra dar aquela relevância pra gente continuar trazendo conteúdos como esse pra você, beleza? Reta final, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho